Deixa lá vir Beco Segura esse bicho aí Aê Beco Isso Não puxa, não puxa Não puxa, não puxa Você tem que pegar Aê bichão Aê bichão Então vem assim Caramba, saiu o cabo da vara lá Chegou sem até o cabo da vara então Mostra o peixe para os caras aí Aê bichão Aê bichão Aê bichão Vou pausar aqui Tirar uma selfie Beco, deixa eu parar aqui Aê 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 Aê